Mas falando sério, vamos conversar hoje sobre por que não tem uma faculdade de front-end, por que isso seria ruim no caso. E quando eu comecei a faculdade, lá por meados de 2007, existiam basicamente três ou quatro cursos. Tu tinha engenharia da computação, tu tinha ciências da computação, processamento de dados, que depois vira análise e desenvolvimento de sistemas, que virou sistemas de informação, ou vice-versa, eu não me lembro mais. Mas por que tem só esses três tipos de faculdade? Engenharia, ciências e análise de dados, ou sistemas de informação. Vamos à primeira questão, então. Antes mesmo disso, tu deve ou não fazer uma faculdade para entrar na área de tecnologia? Não existe uma regra, tá? E a minha sugestão seria, se tu pode, faça. E esse poder significa ter tempo ou ter o dinheiro para investir numa graduação. Sim, eu não sou daqueles que falam assim, não, faculdade é horrível, não faça faculdade, tu vai perder o teu dinheiro e o teu tempo. Eu não posso falar isso porque eu fiz faculdade, mas eu também não vou falar que a faculdade vai te colocar no mercado de trabalho. E muito menos o diploma. Eu, por exemplo, nunca busquei o meu diploma na faculdade. Ou se eu busquei, eu nunca usei. Agora eu não lembro se eu busquei meu diploma ou não. Então, vamos para a segunda pergunta. A faculdade vai te colocar no mercado de trabalho? E aí, eu posso falar que não diretamente, mas a faculdade te possibilitará, por exemplo, fazer um estágio. Ela também vai te ajudar a criar redes de networking, mas tu poderia também, obviamente, fazer isso fora de uma faculdade. Tu não precisa estar numa faculdade de graduação, de bacharel ou licenciatura para conseguir um estágio. E o mais importante quando a gente fala de mercado de trabalho e faculdade é entender que a faculdade não vai te ensinar o que o mercado precisa em 2022. E ela não deve te ensinar isso. Na verdade, o mercado sempre vai precisar de coisas dinâmicas e a faculdade tem que te dar a base. E a base não é, obviamente, dinâmica, senão não seria a base. Então, voltando para o que foi perguntado no Twitter, por que não se encontra a faculdade focada em front-end? E a resposta é simples, porque a faculdade simplesmente não deve focar em coisas específicas. Quando eu comecei a faculdade, por exemplo, não existia ainda smartphone, tá? Então, não existia, obviamente, um mercado de desenvolvimento mobile. Mas a grade curricular da faculdade me deu a base suficiente para conseguir fazer uma transição de carreira entre ser dev back-end, que era o que eu era na época, para um dev hoje Android especialista. Então, o papel da faculdade é te dar a base. E muitas vezes, a base não vai ser útil nesse momento. Na verdade, eu não sei, eu não consigo te dizer se ela vai ser útil em algum momento. Então, vamos entender o que é essa base. Vamos pegar o caso da faculdade que eu fiz, que foi sistemas de informação. Eu não sei de cabeça, então deixa eu dar uma olhada aqui. Basicamente, sistemas de informação é a ciência de sistemas informatizados que tratam do desenvolvimento e aplicação da tecnologia da informação, com a finalidade de identificar e resolver problemas e criar oportunidades para pessoas, organizações e sociedade como um todo. Como é essa faculdade de sistema de formação? A faculdade tem duração média de cinco anos e a minha que eu fiz, de fato, era cinco anos. E o aluno é preparado para mapear a necessidade de pessoas e organizações projetar e desenvolver e implementar soluções de TI. A grade curricular aqui, lá tu vai ver algoritmos e programação de computadores. Eu amei algoritmos, inclusive eu fui convidado pelo professor para fazer... Como é o nome daquilo quando um aluno ajuda os outros alunos a estudar algoritmos na sala depois que tu já passou pelaquela disciplina? Eu esqueci o nome. Comenta aqui embaixo nos comentários. Depois, ciências da computação, administração e negócios. Está aí uma cadeira que me ajudou bastante e me deu o mindset de empreendedor. Me possibilitou depois fazer frila e tudo mais. Engenharia de software, cálculos, arquitetura de computadores, álgebra linear, probabilidade estatística. Eu odiei essa cadeira. Bancos de dados, redes de comunicação de dados. Odiei também redes. Inteligência artificial. Na faculdade eu tive a oportunidade de implementar, enfim, machine learning, backpropagation. alguns algoritmos bacanas, que eu nunca faria isso, tipo, fora da faculdade. Não no início da carreira. Sistemas operacionais, empreendimento de informática, gerência de projetos, comunicação e expressão, empreendedorismo, marketing, redação empresarial, administração mercadológica. Então, assim, isso aqui é tudo base, tá? E não existe uma única base, né? Se tu pegar a base da engenharia, vai ser diferente. A base da ciência vai ser... Ciência da computação vai ser diferente. Me parece que no teu caso, tu quer, na verdade, um tecnólogo, e não uma faculdade. A faculdade tem que ser muito mais do que um ensino técnico. Embora tenha faculdades um pouco mais técnicas, que foi o caso do sistema de formação que eu fiz. No geral, a faculdade de sistema de formação, ela vai preparar o aluno para o mercado de trabalho, mas não vai entregar o aluno para o mercado de trabalho. Portanto, essa faculdade tem um foco no desenvolvimento de projetos e negócios. Logo, é considerado, sim, um curso mais tecnológico, com foco nas habilidades mais importantes que tu poderia utilizar profissionalmente. Por outro lado, um curso de ciência da computação, por exemplo, é muito mais abrangente e mais denso, com foco mais no desenvolvimento de software. E aqui eu não digo só tu escrever linhas de código. Não, alguém formado em ciência da computação tem uma base mais forte, por exemplo, para criar uma nova linguagem, para criar um novo sistema operacional. Coisas que tu não vai ver muita vaga por aí, pedindo alguém que consiga criar uma nova linguagem de programação ou um novo sistema operacional. Se a gente for olhar, então, a engenharia da computação, vai estar muito mais puxado para a parte do hardware e de engenharia, e aí tu vai ir para áreas mais de automação, robótica, circuitos... Tem muita coisa daí, uma base muito mais abrangente também e profunda da engenharia. Então, desses três tipos de faculdades, eu diria que nenhum deles seria bom para ti. Se tu está se perguntando por que não existe uma faculdade focada em front-end, e aqui eu não falo em tecnólogo, eu falo em faculdade, provavelmente é porque tu está na seguinte situação, tu está pensando da seguinte forma. Tu quer conseguir o teu primeiro emprego na área ou tu está migrando de área, tu quer fazer isso rápido, por qualquer motivo pessoal, tu acha que com uma graduação, tu vai conseguir entrar no mercado de trabalho mais rápido, não completa, né? Tu acha que estar se graduando ou estar em uma faculdade vai te conseguir colocar no mercado de trabalho e talvez porque tu pensa que o estágio é o caminho. Bom, de certa forma, tu não está errado. A questão é só a tua busca, tu deve buscar por um tecnólogo, uma graduação de ensino superior que te dê acesso a um estágio, mas não necessariamente uma faculdade de bacharel em sistemas de informação. Então, só esclarecendo aqui, um estudante matriculado em um curso superior, sendo ele tecnólogo ou não, ele pode sim fazer estágio. Então, se tu clicou nesse vídeo aqui porque, de fato, tu se questionava aí, por que não existe uma faculdade focada em front-end, eu espero ter respondido, porque a faculdade não deve focar em algo específico. Para isso, tu pode fazer um tecnólogo ou depois, tu pode fazer uma pós-graduação. Existem também diversos cursos aí que podem te preparar, bootcamp e cursos que podem te preparar para entrar no mercado de trabalho mais rápido. A minha recomendação quando tu for olhar um curso é dar uma olhada nos depoimentos de quem já fez o curso e da rede de networking dessa empresa de curso, se ela tem empresas parceiras que podem te oferecer uma oportunidade. Agora, comenta aqui embaixo qual foi a faculdade ou tecnólogo que tu escolheu e por que tu tomou essa decisão, porque eu acredito que vocês podem conversar no chat agora e isso vai ajudar bastante aí quem está em dúvida de qual caminho a seguir. Falou! E só lembrando, a gente está com um novo canal aí, ele se chama Inteligência Artificial Matou a Internet ou AI Killed the Internet. Inclusive, saiu um novo episódio hoje. E lá eu falo um pouco da nossa vida aqui na Holanda, falo de outros assuntos também, tudo que não é a ver com tecnologia. Então, se tu não está cansado de me ver aqui nas segundas, quartas e sextas, confere lá o nosso novo canal. Te vejo lá. E aí E aí E aí E aí